Música Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do SantellaSoft. Eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje vamos ver como fazer o upload de arquivos ou imagens para o servidor usando PHP. Uma ressalva que arquivos e imagens são a mesma coisa, mas podemos tratar de forma diferente. Então para isso é importante que você na descrição do vídeo ou em nosso artigo no SantellaSoft, acesse o GitHub do SantellaSoft. Você vai clicar aqui em Upload File, aqui temos dois arquivos, aqui embaixo tem um exemplo de como isso é aplicado, ok? Então eu vou fazer exatamente como está aqui para vocês entenderem depois. Tem aqui a classe de Upload e aqui o Winux de Exemplo. Eu vou copiar todo esse código aqui, ok? Vou copiar, vou vir aqui no meu arquivo e vou colar. Eu vou explicar ele para vocês, ok? E eu vou salvá-lo, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar o C, xamp.htdocs.upload. Vou dar o nome de upload.php. O que está acontecendo aqui? Primeiro temos duas classes, perdão, temos uma classe chamada Upload, ou em inglês, Upload. Temos aqui então dois arrays, declaramos dois arrays aqui em cima, como privado, somente essa classe pode vê-lo. Um contendo os MimeType de imagens suportadas e outros os formatos de arquivos suportados. O que são MimeTypes? MimeType é o tipo original do arquivo e não a extensão, porque podemos muito bem pegar um arquivo do tipo .php e trocar para .html e subir no servidor. A página vai renderizar uma boa parte como .html. O que for .php, ela vai parar. O arquivo, se eu colocar ele como se fosse um .jpg, o sistema operacional vai entender aquilo como uma imagem, só que ele não é uma imagem, ele é um arquivo, por exemplo, .xz. E aí acaba dando problema na execução, erro, e muitos vírus se propagam dessa forma. Então, aqui estamos pegando o tipo de arquivo original, como se ele abrisse o arquivo e verificasse dentro daquele arquivo o que realmente ele tem, ok? Bom, então aqui temos no construtor, né, quando a classe for instanciada, esse método automaticamente é chamado, por isso o nome de construtor tem que ser público, e se eu não especificar nada, ele também continua como público no .php. No .aspe.net, por exemplo, os construtores se declaram de uma forma diferente, e por padrão eles são do tipo privado. Enfim, então aqui temos um array, array e formato de imagens, acertamos jpeg, e png. Ficou duplicado aqui. Ok. Aqui temos os tipos de arquivos, então temos arquivos .zip, .rar, temos gzip, temos arquivos do tipo .tc.html, não lembro o que era isso daqui, gzip e microsoft word. Eu deixo para vocês depois ir também o mapa de Miami Types, ok? Aqui a gente tem o nosso método, e aqui dentro, não se assuste com o tamanho, tá? Isso aqui é a coisa mais boba, você possa imaginar. Método loadFalio, ele pede o arquivo, o tipo, que pode ser um desses dois, o arquivo de imagem, o arquivo de imagem do .html, com array de informações, e se vai renomear aquele arquivo ou não. No padrão aqui, a gente já passa true, renomeia. Se eu passar falso, ele não vai renomear. Então, se eu passar img, ele vai usar, ele vai validar a partir desses arquivos aqui. E se eu passar file, eu vou verificar se esses arquivos aqui, se não for, ele retorna false, ou retorna alguma coisa vazio. Desculpa. Pois bem, aqui a gente vai pegar na variável .fl, vai acessar o tipo de arquivo que foi submetido, e a gente vai verificar se o formato é válido. Então, aqui, se o tipo for igual à imagem, vai fazer um for it, vai varrer o vetor de imagens, e vai jogar no resultado para cada linha. Se o arquivo de imagem for exatamente igual ao que a gente tem lá no nosso array, então o formato é válido. Passa. Isso aqui recebe true. Se for do tipo file, então, vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de ser o array de imagens, vai ser o array de arquivos. Então, para cada linha, ele vai chegar ao resultado, na variável resultado, que a gente compara. Se o tipo de arquivo, esse aqui, vai retornar o mimetype. Se esse mimetype retornou foi exatamente igual ao que eu tenho aqui em resultado, então o formato é válido. Ok. Uma vez com o formato válido, que eu até possa fazer isso aqui. Eu não coloquei lá. Se o formato for válido, entra ali para fazer o upload. Se não, retorna inválido. Beleza. O nome e valor do arquivo é esse daqui, vazio. Eu verifico. Posso renomear o arquivo? Se eu posso renomear o arquivo, que é o valor padrão, então eu vou vir aqui e fazer um explode no ponto, vai fazer um split, ele vai quebrar, por exemplo, nome da imagem.jpeg. O que ele vai fazer? Ele vai criar um array com o nome da imagem, na posição 1, e na posição 2, ele vai ter só o jpeg. Ok. Então, posição 1, posição 2. Então, eu estou fazendo um split aqui. O nome final, ele está pegando o tempo atual, milésimos de segundos, convertendo, fazendo um hash para md5. Isso daqui nunca vai se repetir. Ok. É importante que a gente nunca vai ter que verificar, olha, esse arquivo existe para o servidor? Não, existe. Então, eu troco para outro nome. Não, não precisa. E aqui, a gente vai pegar a variável explode, que contém o nosso array, vai acessar a posição dele, ele vai retornar aqui, por exemplo, 2. O tamanho dele é 2. Só que o array, vocês lembram das aulas de array, que ele começa com a posição 0. 0, 1, e assim por diante. A posição 2 não existe. Se passar 2 aqui, vai ser 0, 1. Qual que é a outra posição? 2, seria essa. Não existe. Então, vai dar um erro. Então, eu subtraio 1. Então, o valor total, menos 1. Então, a posição 1. O que tem na posição 1? Nossa extensão. Então, eu tenho o nome final com a extensão. Se eu não quero renomear o arquivo, então, o nome final é o nome que veio lá para a gente. Do jeito que está no servidor, no arquivo, melhor, no disco do usuário, é o que vai vir para a gente aqui. E aqui, a gente vai usar a função move.loaded.file. Ela é responsável por subir o nosso arquivo para o servidor. A gente vai passar o nome temporário, que aqui tem o caminho dela em disco, a pasta, o nome dela em disco, e o diretório para onde ela será enviada dentro do servidor. Então, eu pego aqui de path, e aqui dentro o nome final que a gente utilizou. Aqui, return, nome final da imagem, ok? A gente não passa o path, tipo o path e o nome da imagem, porque esse aqui pode mudar depois. E no banco, a gente só cadastra o nome da imagem, onde é o nome dela dentro de um determinado diretório, ok? Se ele moveu, retorna da imagem, se não, retorna vazio. E agora, acho que isso aqui vocês já sabem, decore salteado, vou dar uma pausa no vídeo para escrever isso daqui, tá bom? Bom, então voltando aqui, eu sei que vocês lembram o que é isso aqui, mas vamos recapitular, né? Doctype, HTML, informamos para o browser, estamos usando um HTML da versão 5, informamos o tipo de linguagem, nosso documento foi escrito, no caso, português Brasil, não as tags, tá? Mas o conteúdo dela. O título dela aqui vai se chamar upload file satelassoft, mapa de caracteres do TF8, tem um estilo aqui para centralizar uma div ali embaixo, aqui estamos definindo as margens, como valores das margens dos espaçamentos delas de zero, automática, os padding também, espaçamento zero, estou processando a div centro, informando que ela vai ter uma largura de 100%, sendo que a largura máxima é de 600 pixels, ela vai ficar fluida aí. Cabeçada, a gente fecha, começa o body, e aqui eu tenho a div centro. Então, CTRL S, index.php, 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 Bom, então a gente precisa de um formulário para fazer o upload, certo? Eu vou copiar isso daqui, porque eu não memorizo isso daqui. então a gente tem que fazer o seguinte, form, formulário, o tipo do método, no nosso caso, é post, o nome dele vai se chamar frm upload, fecha aqui, barra div, opa, barra div não, barra forma, e tradicionalmente, declarando o formulário dessa forma, ele só vai enviar informações, ele não vai enviar arquivos, ou seja, se você tentar fazer o upload de um arquivo, você não vai conseguir, então temos que informar que esse formulário vai submeter arquivos, não vou explicar, ele vai submeter arquivos binários, além dos dados, ele vai subir arquivos em bytes, ok? Então, a gente acaba informando aqui, que esse formulário, o tipo de, não lembro a tradução disso daqui, mas esse atributo com essas informações, permite, informa para o navegador, que nosso documento, ele vai submeter um arquivo, ok? O que, tradicionalmente, isso não acontece, então, é isso. E como vocês já devem saber, precisamos de um input do tipo file, o nome dele aqui, vou dar de FL arquivo, FL arquivo, o nome dele também vai ser FL arquivo, vamos lá. Aqui embaixo, é o seguinte, label, não precisa, né? seleciona o arquivo, seleciona o arquivo, seleciona o arquivo, seleciona o arquivo, barra T, aqui embaixo, como a gente vai estar trabalhando com dois tipos de submissão, eu vou fazer um select, ok? Seleciona o tipo, br, e aqui, select, name, sl, tipo, arquivo, o id dele também vai ser do mesmo nome, a gente trata isso aqui em JavaScript, barra select, a gente tem o option, barra option, option, aqui a gente tem um valor, vou colocar, value, 1, selected, vai ser arquivo, e o valor 2, é para o tipo imagens, imagens, melhor, imagem, aqui embaixo, eu vou ter o botão, input, type, submit, name, btm, submit, o valor, dele vai ser, carregar, carregar, ok, então com isso já temos um formulário, agora, vamos carregar isso daí, ok, upload, tá lindo esse aqui, esse não, deixa eu colocar aqui um, margin, top, de 10%, um back, ground, color, e um padding, de 6 pixels, é, tá menos ruim, isso, eu vou tirar esse br, ok, vou clicar, juntinho, pois bem, aqui, deixa eu ver, eu vou pegar aqui em cima, só para, ficar mais, organizado, para a gente, não ter problema depois, ok, então aqui eu escolho o arquivo, eu quero subir, se é uma imagem, ou é um arquivo, eu clico no botão carregar, agora, é muito, simples, que a gente vai fazer, a classe não está aqui já, prontinha, a gente só tem que instanciar ela, ok, e passar os parâmetros para ela, que esses parâmetros seriam esses, Gunner, seguinte, a gente tem um botão do tipo submit, eu vou, vir aqui, se, filter, underline, input, input, post, e o nome do nosso botão, ok, deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui, na frente, um spam, barra, spam, a gente recebeu o resultado, tá bom, e nbsp, esse aqui dá um espaçamento, senão na hora que tiver um valor, ele vai dar uma mexidinha no layout, a gente não quer isso, aqui em cima, vou declarar uma variável chamada, resultado, começando, com nada, e aqui eu imprimo ela, ok, ou melhor, faz assim, resultado, não altera nada, nosso escopo, isso mesmo, e agora eu faço, se, dolar files, o nome do arquivo, fl, arquivo, por diferente, de nulo, senão, escolha um arquivo, escolha, um, arquivo, então, se esse cara aqui, deixa eu pegar ele, cadê que ele é esse aqui, fl, arquivo, vou mostrar o nome ao mesmo, f, se ele não for nulo, ou seja, eu tive algum valor, então, permite, vai fazer o seguinte agora, se, filter, underline, input, input, post, sl, tipo, arquivo, esse aqui, sl, tipo, arquivo, for igual a, 1, então, a pasta, vai ser 1, pasta, recebe, deixa eu ver aqui, upload, arquivos e imagens, então, vai ser, arquivos, na minúscula, arquivos, imagens, e agora, tem que fazer o que, requer 11, vou importar o meu arquivo, upload.php, vou instanciar a classe aqui, variável upload, vai acessar a classe upload, o que eu tenho que fazer aqui agora, é chamar esse método aqui, como eu faço isso, simples, se, simplificar, ou melhor, nome, arquivo, path, vai ser a nossa pasta, o tipo de arquivo, vou ter que ter aqui também, tipo, arquivo, recebe, nada, se for arquivo, vai ser, file, se for imagem, vai ser, vai ser, img, então, tipo, arquivo, aqui, eu passo, o meu, file, e ele pode renomear os arquivos, sem problema, o que eu só faço, se, nome, arquivo, for diferente de nulo, melhor de nada, retorna nulo aquilo ali, a gente, faz isso daqui, se não, faz isso daqui, aqui, arquivo, carregado, com, o sucesso, e aqui embaixo, houve um, erro, ao tentar, carregar, arquivo, vamos ver, se vai dar certo, escolher arquivo, pode pegar uma imagem aqui, pode ser essa, imagem, carregada, deu um erro, ele não encontrou o load file, por que será, né, simples, aqui, cadê, 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 ok, então, acessando a classe, acessando o método, eu peço desculpa aí, por estar pausando, agora o vídeo, aqui, época de eleição, né, os carros de som, acabam incomodando, enfim, nem nisso respeito, bora lá, então, acessando a classe de upload, acessamos o método de upload file, vamos testar de novo aqui, deu um erro, na string de conversão, na linha 18, mas ele subiu o arquivo, como assim, não foi, na linha 18, pasta, tipo de arquivo, ok, agora já lhe deu um erro, e esse erro acabou, entornando aqui, arquivo carregado com sucesso, e aqui está, a minha imagem, vamos testar, com uma outra imagem, que eu tenho aqui, sei lá, vou pegar essa, não sei nem que imagem que é, mas vamos lá, carregar, arquivo carregado com sucesso, vamos lá ver, e a imagem da colação, não jpeg, e essa, agora vamos carregar, um exe, escolher arquivo, deixa eu ver aqui, deixa eu compactar, essa imagem aqui, add to arquivo, aqui, salão 3, ela é do tipo, arquivo, carregar, vamos aqui ver, aqui, aqui, detalhe, aqui, coloquei, isso aqui como, select page, tirei, não é não, é só um, temos dois select pages, então, é isso pessoal, bem simples né, uma coisa interessante, que fique de bônus aí, para quem quiser ver, como, mostrar, a imagem, quando, antes de você carregar ela, vou fazer agora, quem não quiser, encerramos a videoaula por aqui, ok, mas eu recomendo ver até o finalzinho, tem esse algoritmo pronto aqui, não foi eu que escrevi, ok, eu não achei o autor dele, mas, eu vou procurar de novo, foi um, um fórum em inglês, e, voltando, é, vou ver se eu acho, e coloco a descrição do video, deixa eu ver aqui, é o seguinte, antes de fechar, o nosso, barring, vamos fazer o script, barra script, aqui document, .dd, event, minister, quando o DOOM, conteúdo dele, for carregado, .add, .ite, falso, ok, document, .add, .add, blister, .contenter, loua, 10, então, quando nossa página for carregada, faz o seguinte, se cadê, 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 deixa eu ver ela vai fazer de várias formas isso daqui, ó a gente vai colocar essa tag de output aqui embaixo dar um br a gente vai pegar document document .get element by id o nome do nosso sl tipo arquivo ou melhor uma forma mais simples ainda, pessoal o que eu quero verificar quando ele for selecionado .add event listener event change não lembro se era change eu quase não uso isso daqui e aqui function eu vou fazer aqui um alert pra gente testar então se ele selecionar esse arquivo aqui, né a gente vai pegar o valor dele se ponto value for igual a 2 então deixa eu copiar esse método aqui vou olhar essa função vou pascar ela aqui embaixo e agora eu só chamo isso daqui na verdade, pessoal já tava pronto ali deixa eu voltar aqui vamos ignorar isso daqui por enquanto, tá? e vamos deixar só esse daqui peraí, deixa eu pegar uma coisa peraí, deixa eu pegar uma coisa isso daqui aqui dentro se for igual a 2 ok se não, ele vai tentar fazer a impressão mesmo sendo um arquivo vai dar erro ou vai sei lá vai ser um monstro aqui na tela vou tentar ver se vai dar certo é, não funcionou vamos ver o porquê ah opa aqui a gente tem que passar o FL arquivo esse aqui vamos ver agora não funcionou porquê o documento com a pede com o mando by id se é o tipo arquivo colo igual a 2 o margen então passa o render da página tá certo aqui é o for aqui a gente tem o if aqui a gente tem o evento tá certo eu vou jogar esse evento aqui fora não, tá certo não sei o que não vou pausinha pra resolver esse problema aqui, pessoal voltando aqui então só selecionar a imagem arquivo eu dou um ctrl f5 quando mexer no código pegar essa daqui e aqui está ela ah, mas o gurner tá pequena simples vocês veem aqui no script e altera eu coloquei a largura máxima como 150 agora como 250 e aqui está vou colocar aqui a largura máxima de 800 ou melhor 550 então deixa eu ver uma imagem essa é não é que isso carrega essa essa foi essa também foi e essa também foi enfim você não vai ter uma situação que vai escolher arquivo ou imagem ou você sempre arquivo ou você sempre imagem aqui que eu compliquei um pouquinho então se você for só imagem ignora isso daqui você tira essa instrução daqui essa linha você vai tirar tira esta linha e tira a última linha correspondente ao término dela que é essa simples assim então pessoal é isso aí espero que tenham gostado que tenham aprendido e melhor de tudo que tenham entendido dúvidas críticas sugestões sejam elas construtivas ou não deixe nos comentários ok se inscreva no nosso canal curta nosso vídeo já sabemos que você gostou que ele está sendo importante e espero que possamos gravar mais vídeos a respeito ok grande abraço e até a próxima videoaula fui